Olá, sejam muito bem-vindos de novo a mais um vídeo. Hoje trago-vos uma maquilhagem muito simples para as meninas que vão fazer as capas este ano. Sei que já começaram as capas, portanto este vídeo se calhar já vem um bocadinho tarde, mas sei que ainda tem muitas más escolas que vão fazer as capas aqui para a frente, portanto decidi fazer um vídeo para vocês. O que é que eu tinha de dito antes? Bom, ok. Ao longo do tutorial vou utilizar apenas uma marca e essa marca é a Catrice e decidi utilizá-lo porque encontro facilmente no meu Wells os produtos que vou utilizar e também porque geralmente as meninas quando estão no secundário não estão a trabalhar, por isso é uma marca acessível e que consegue fazer uma maquilhagem apresentável para as capas. E é muito simples, mesmo muito simples. Só utilizei três sombras e o eyeliner que já vem na própria paleta, portanto espero que gostem e se querem ver como fiz esta maquilhagem e só continuarem a ver. Vamos começar por aplicar este primer da Catrice, que é o Prime & Fine Smoothing Refiner for Invisible Pores and Lines. Vou usar esta base, Even Skin Tone. A minha corozer 30, Even Scent. E com o Beauty & Glamour vou espalhar. Podem também utilizar as mãos para espalhar ou um pincel. Agora com a paleta All Round Concealer, vou utilizar esta cor para corrigir as minhas olhadas. Agora com o Camouflage Cream Concealer, vou utilizar para passar por cima do cor laranja. Ainda com o mesmo produto, vou aplicar em toda a pálpebra e isto vai nos ajudar a fixar as nossas sombras. Agora com este pó All Matte Plus, vou aplicar em toda a pálpebra e também aqui abaixo para fixar o ocultador. Agora vou utilizar o gelo para as sombrancelhas, que é o Lash Brow Designer Shaping & Conditioning Mascara Gel. E vou fixar as minhas sombrancelhas no sítio. Neste momento, as sombrancelhas não estão feitas, portanto, não liguem a elas. A paleta que escolhi para este tutorial é esta Smoky Set Eyes. É uma paleta que acho que sai em conta porque tem estas três sombras e depois tem aqui no fim uma espécie de eyeliner em gel. Então vou começar por este rosinha. E vou aplicar aqui abaixo da sobrancelha. Agora com esta daqui do meio, vou aplicar em toda a pálpebra móvel. E agora com a cor más escura, vou aplicar no côncavo. E vou fazer aqui no fim também uma espécie de V, aqui no pontinho externo. Ainda com a mesma cor e um pincel mais pequenininho, vou aplicar aqui na parte de baixo do olho. Só até metade. Vou utilizar isto aqui a gel, isto é uma sombra cremosa, mas eu acho que é gel. E também vou aproveitar e pôr aqui na parte de baixo, bem rica aos estangos. Agora voltando a esta cor mais clara e ao pincel que vem aqui na paleta, vamos iluminar aqui o nosso cantinho interno do olho. O rimão que vou usar é o Plumber Doll Curl and Volume da Mascara. Para finalizar os olhos. Novamente com o pó All Matte, o meu Eosane Beige, vamos aplicar em todas as zonas que têm tendência a ficar oleosas. Agora o blush, vou usar este, que é o Sun Rose Avenue. Para o batom vou utilizar este. E este é o resultado final da nossa maquilhagem. Espero muito que tenham gostado e que aproveitem as vossas capas e que divirtam-se acima de tudo porque é só um dia. Eu optei por uma maquilhagem assim mais suave porque vemos todas de perrito e não queremos também estar a carregar muito a nossa cara. Pelo menos eu falo por mim. Eu acho que fica mais bonito assim, um toque de cor, mas nada de peri-alã, nada de muito perrito, muito vermelho. Se bem que o batom vermelho também fica sempre bem. Espero que tenham gostado e se gostaram não se esqueçam por gosto neste vídeo. E subscrevam-se no meu canal. Ah, e também se quiserem marcar uma maquilhagem como é e que estejam à vontade, é só me contactarem ou no meu Facebook ou no meu Instagram. E vou deixar estes dois links aqui em baixo na caixa de descrição. Até ao próximo vídeo. E adeus. Tchau, tchau.